Fazendo dinheiro na peixaria sem vender peixes. Uma das maiores fontes de dinheiro no início do jogo é a pesca, e a gente vê os peixes dando uma boa grana e já quer ir pescando mais e mais pra poder ter mais dinheiro. E consequentemente você vai ganhando mais pontos de experiência e vai aumentando os níveis de pesca. Então se você já tem muitos itens de pesca e já tem a ilha de gengibre desbloqueada, você pode fazer um dinheiro a mais ou até um pouco mais de outros itens que são difíceis de pegar, como a madeira de lei. Lá na ilha de gengibre tem a loja do Sr. QI, e lá você consegue comprar itens com as gemas QI, que você consegue quando completar essas missões. Lá vai ter um item chamado desconstrutor. Se você ir na peixaria e já tiver o nível 6 de pesca, você pode comprar a boia de cortiça. E colocando ela dentro do desconstrutor, você pode ter 5 madeiras de lei. E conseguir madeira de lei é meio desgastante de conseguir, então de pouquinho em pouquinho é uma boa dica. Lá no ilha também, se você comprar a boia armadilha por 200 ouros, você pode ter uma barra de cobre. Se você quisesse comprar lá no Clint os minérios pra ter essa barra de cobre, você pagaria 375 ouros no ano 1 e 750 ouros a partir do ano 2. Então comprando no Clint sai muito mais caro. Essa barra não serve pra vender, mas é bom pra fazer outras máquinas, como máquinas de maionese, barris ou aspersores. Se você já tem o nível 7 de pesca também, você pode comprar a boia de caça ou tesouro por 250 ouros. E colocando no desconstrutor, você conseguirá ter duas barras de ouro, só por 250 ouros. Se você comprasse lá no Clint daria 4 mil ouros, isso no ano 1. E a partir do ano 2 daria 7500 ouros. E claro, você pode ir nas minas também, mas... É outro método de ter essas barras. Com elas, você pode fazer cristalários, aspersores, gerador de sementes, gerador de óleo e também carvoaria. E se você colocar o Anzor no desconstrutor, que é vendido também lá na fecharia, por 500 ouros, você pode ter duas barras de ferro. Que dá pra fazer máquinas, como o ampiário, máquinas de reciclagem e também aqueles postes de luz bem bonitos pra pôr na fazenda. Antes da dica bônus, vale lembrar que essas dicas eu vi lá no canal do Salmense. Ainda bem eu já dei ela lá na rede vizinha de vídeos curtos. Então se você não segue lá, às vezes as dicas saem primeiro lá do que no canal. E a dica bônus é que eu vi quando eu tava divagando na wiki. Quando você pega o baú do tesouro, quando você tá pescando, né? Tem sim mais uma coisa que influencia a você a pegar tesouros melhores. Como os geodos de magma, geodos congelados, quartos de fogo, rubi, esmeralda, isca artificial e minério de ouro. E o que influencia é que se você jogou a vara na distância máxima ou um pouco inferior à distância máxima, você tem muito mais chance de pegar esses itens se vira um baú do tesouro. Então sempre tente jogar no máximo. Às vezes a gente esquece de fazer isso e joga só um pouquinho ali, só pra jogar mesmo. E também você só pode pegar minério de irídio em um baú do tesouro quando lançar a vara no máximo. Então tem que ser no máximo pra pegar o irídio. Não se esqueça de se inscrever. Até!